Conversa com o meu povo neste dia 31 de dezembro de 2011, último dia deste ano, com a nossa ação de graças a Deus, por tudo que Ele nos concedeu, com a nossa revisão de vida e o nosso olhar cheio de esperança que se abre para o novo ano que está para começar. Eu quero convidar todos vocês a participarem da vida da igreja nesta passagem de ano, a Santa Missa, que se celebra à noite nas diversas paróquias, os horários de missa amanhã, domingo, 1º de janeiro, que são os horários costumeiros como todos os domingos. Hoje eu celebrarei a Santa Missa na Catedral da Sé, às 21h. Na Missa do Bispo, na Catedral da Sé, às 21h. Às 20h começa a adoração eucarística na Catedral e essa adoração eucarística termina com a benção eucarística e com o canto do Tedel e depois celebrarei a Santa Missa de ação de graças pelo ano que termina e a nossa oração pelo ano que vai começar. Amanhã cedinho, às 6h, eu celebro a Santa Missa na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, a Pedreira. O pessoal passará a noite ali, conduzido pela comunidade Maíra, uma noite de vigília, de oração, de agradecimento a Deus e de oração para o ano que vai começar. Amanhã, às 19h, celebrarei a Santa Missa também na nossa Sé Catedral. E todas as nossas paróquias, as quais eu envio o meu abraço, a minha benção aos sacerdotes, aos diáconos, religiosos, religiosas, membros de comunidades e a todo o povo de Deus, em cada uma de nossas paróquias, com muita satisfação, com muita alegria, o abraço e o desejo de que o novo ano comece debaixo deste abraço de bênção e de carinho da parte de Deus, Nosso Senhor. É o desejo que eu tenho para todos vocês, neste programa, conversa com o meu povo, agradecendo porque durante este ano todo, três vezes por semana e repetindo várias vezes no dia da apresentação, nós estivemos juntos, conversando sobre a nossa vida de igreja. Que balanço posso fazer da nossa vida de igreja durante este ano? A igreja tem várias missões. A primeira missão dela é ligada à palavra, o anúncio do Evangelho. A missão, a evangelização, a catequese. O que aconteceu neste campo, em nossa arquidiocese de Belém, durante este ano que está terminando hoje, este ano de 2011? Nós temos que levar a boa nova do Evangelho a todas as partes. A arquidiocese tem um projeto de alcançar alcançar a todos os recantos sem que as pessoas fiquem sem a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. E por isso é que nós criamos as novas paróquias. Colocando sacerdotes, diáconos, estruturas de pastorais, de movimentos e tudo para o serviço do povo de Deus. Durante este ano, nós demos passos muito significativos na linha da palavra de Deus com o projeto Igreja de Belém em Missão. Tivemos experiências de missões diversificadas e todas elas são valorizadas nessa dimensão do Belém em Missão. Nós tivemos muitas comunidades, movimentos e grupos que evangelizam. Quantidade de retiros que foram feitos, organizados por paróquias, organizados por movimentos, organizados pelas diversas pastorais, a quantidade de retiros, de encontros de informação. Penso, por exemplo, no encontro de casais com Cristo. Quantos encontros se realizaram nas diversas paróquias? Isso eu estou dando apenas um exemplo. Movimentos pastorais e grupos que evangelizam. Também neste campo da evangelização, da formação, ligado à palavra de Deus, eu posso colocar nessa nossa retrospectiva os nossos meios de comunicação na Fundação Nazaré de Comunicação, a presença dos bispos, também dos sacerdotes, dos jornais, rádios, outros canais de televisão, que tem programas feitos por pessoas nossas de igreja. nós tivemos uma presença forte nos meios de comunicação. E temos alegria de dizer a nossa TV Nazaré é a segunda televisão católica depois da Rede Vida, a segunda televisão católica que transmite em sinal digital a sua programação. E é uma graça grande nós podemos experimentar isso e temos a certeza de que a Boa Nova do Evangelho haverá de chegar a todos os recantos, não só da nossa arquidiocese, mas a todos os lugares aos quais chega o sinal dos nossos meios de comunicação. Ainda no campo da evangelização, do anúncio da palavra, o início da organização do setor juventude da nossa igreja. mas nesse setor juventude eu ponho em relevo todas as atividades que foram realizadas em prol da evangelização da juventude. E não foram poucas. E todas aquelas pessoas que trabalharam nessa área sintam que foram uma expressão preciosa e importante da vida da igreja e da evangelização, do anúncio da palavra de Deus. Ponho dentro desse quadro de retrospectiva, dentro do campo da evangelização, algo que insisti muito durante o Sírio de Nazaré de 2011. O Sírio como um grande evento de evangelização de massa. E foi efetivamente essa experiência de evangelização de massa e todas as pessoas que de uma forma ou de outra se envolveram no Sírio experimentaram que foi um salto qualitativo de evangelização. Mas todos vocês sabem que as nossas festividades e os diversos Sírios que se realizam, por exemplo, nesses dias houve o Sírio do Menino de Deus em Marituba e outras celebrações semelhantes, são sempre feitas com uma grande preparação. Criou-se um costume muito bonito de fazer um livro para peregrinações, para visitas, para encontros de oração e a nossa igreja durante esse ano ela teve uma profusão de iniciativas desta forma. Já pensaram quantos cartazes, não só os do Sírio de Nazaré, mas de todas as festividades aqui na Fundação Nazaré mandam sempre esses cartazes, às vezes o nosso quadro está cheio de cartazes que chegam de todos os lugares que querem dar notícia dos eventos religiosos e que são de evangelização. Parabéns a todas as pessoas que nos ajudaram nesse trabalho de evangelização. Nós temos a certeza de que novos campos se abrem para a evangelização. eu devo colocar em relevo de uma forma especial que este ano demos um salto de organização na evangelização da nossa população ribeirinha. O bispo auxiliar da arquidiocese Dom Teodoro ele se envolveu diretamente pessoalmente com as duas paróquias das diversas ilhas as duas paróquias Nossa Senhora da Conceição das Ilhas e São Francisco das Ilhas temos quatro sacerdotes totalmente disponíveis dedicados ao trabalho nas ilhas temos uma comissão que tem diáconos leigos religiosos religiosas gente que participa e a coordenação competentíssima do nosso querido Dom Teodoro que aliás foi um dos presentes fabulosos que recebemos durante este ano para o trabalho da evangelização na nossa arquidiocese temos uma coisa importante na linha da evangelização a formação de catequistas como também a formação de missionários houve uma etapa de formação de um curso de catequese organizado pelo regional Norte 2 da CNBB houve cursos da nossa arquidiocese de formação de catequistas depois eu considero na linha da catequese a preparação para os sacramentos já pensaram por exemplo a catequese da crisma ou a catequese matrimonial como significa muito em nossa vida de igreja como as pessoas se preparam além da primeira eucaristia além da catequese de perseverança mas tudo que é feito em nossa arquidiocese na preparação para os sacramentos veja só eu estou me referindo apenas uma das partes da tríplice missão da igreja que é a dimensão da palavra a evangelização a catequese o esforço missionário e não estou fazendo aqui uma lista como se fosse um catálogo apenas provocando para que você olhando em torno você possa dizer assim Deus seja louvado aí vem uma pergunta já estamos evangelizando todos os ambientes de todas as pessoas de forma alguma se eu penso a nossa pastoral universitária que evangeliza no ambiente da universidade é das melhores que existem em nosso país mas já chegamos a alcançar tudo na universidade de jeito nenhum temos muitíssimo a fazer podemos entrar em outros meios de comunicação sem dúvida alguma mantemos um diálogo com os profissionais da comunicação temos também programas espaços de artigos e rádio jornal os dois jornais principais da nossa cidade publicam os artigos do arcibispo todo final de semana que Deus seja louvado por isso eu agradeço muito por esse espaço que nos é concedido e temos sacerdotes que escrevem leigos católicos que se tornam presentes nesses meios de comunicação mas nesse campo temos muito a fazer muito mesmo então esse é o primeiro campo o da palavra da evangelização da catequese que é ligada a essa dimensão do Cristo que é profeta que leva a boa nova do evangelho mas permaneça conosco porque continuaremos agora mesmo recordando as duas outras dimensões da missão da igreja conversa com o meu povo aqui estamos olhando para o ano que está terminando hoje com uma memória cheia de gratidão a fim de que aprendamos a olhar para a frente não precisamos adivinhações o que a igreja vai fazer no ano de 2012 vai anunciar a palavra de Deus vai rezar celebrar os sacramentos vai formar comunidades e vai viver na caridade essas três coisas isso é a missão da igreja é claro que se desdobra em tantas e tantas atividades eu falei na primeira parte da nossa retrospectiva da igreja que tem a responsabilidade da palavra da evangelização mas ela tem também a missão da santificação a vida de oração e a liturgia a igreja celebra na liturgia o mistério de Cristo o ano inteirinho e quando nós começamos de novo não estamos girando em torno do mesmo ponto mas como um grande espiral que vai nos levando a ir mais adiante e com maior fidelidade a nosso Senhor celebrações litúrgicas em nossas paróquias todas as paróquias nesses dias eu ouvia os padres por exemplo me contava o padre Sadek paro com Nossa Senhora das Graças e vigário episcopal da região Menino Deus ele me dizia as paróquias todas na região de Ananindeua de Marituba de Benevides de Santa Bárbara toda aquela região que para nós é a região Menino Deus as nossas igrejas estavam repletas graças a Deus por exemplo Nossa Senhora das Graças de Ananindeua agora tem que aumentar a igreja ainda bem nós temos muitas construções de igreja porque precisamos celebrar a liturgia o povo de Deus quer rezar e alguém disse assim ah mas a igreja perdeu muitos fiéis não perdeu fiéis não perdeu pessoas que não eram fiéis e que muitas vezes elas vão para outros grupos mas aqueles que são fiéis mesmo eles permanecem e tem a alegria de dizer-lhes muita gente que as vezes se desgarrou volta para a vida da igreja e essas pessoas serão sempre bem vindas uma dimensão de oração de celebração sacramental importantíssima e muito ligada ao ministério do bispo são as crismas as crismas que foram celebradas em todas as nossas paróquias algumas paróquias até duas celebrações de crismas crismas de jovens crismas de adultos e praticamente todas as crismas com uma belíssima preparação de dois anos de catequese de formação e Deus seja louvado porque o sacramento foi dado com o dom do Espírito Santo que é comunicado a quem recebe este sacramento faça o memória da nossa Semana Santa Semana Santa celebrada na nossa catedral celebrada em todas as nossas paróquias todas as celebrações litúrgicas muito bem feitas como não nos lembrarmos de Corpus Christi no Mangueirão celebração de Corpus Christi tão bem feita tão preparada com o povo rezando o povo cantando com aquela belíssima processão eucarística a chuva que caiu três vezes durante a missa e o povo não se moveu eu penso na vida litúrgica das paróquias a vida de oração dentre tantas coisas que posso pôr em relevo eu quero hoje dizer que existe algo fabuloso chamado Terço dos Homens temos muitos grupos que rezam grupos de oração da renovação grupos do apostolado de oração grupos de famílias que rezam mas eu quero hoje pôr em relevo neste campo da ação da igreja os grupos de oração do Terço dos Homens que beleza que grandeza isso tem significado de crescimento de piedade de participação do povo de Deus alegra-me muito dizer que nesse campo a formação litúrgica os cursos de formação para a liturgia e termino essa parte falando da nossa catedral como o centro da vida litúrgica da igreja honra-me muito celebrar e quando vou a outros lugares falar da beleza da nossa catedral esses dias por exemplo no Natal quem acompanhou as transmissões ou quem vai acompanhar hoje à noite amanhã as transmissões da catedral todos sabem o como nós temos esta grandíssima alegria de ver a nossa catedral com a liturgia bem celebrada bem participada a escola cantor com uma expressão lindíssima de música sacra bem vivida bem celebrada que atrai é claro as pessoas mas vale também expressar aquilo que cada paróquia tem feito olha eu posso lhe dizer e vale o elogio para as paróquias eu penso que não fui a uma paróquia neste ano em que a liturgia não estivesse bem preparada equipes de liturgia acólitos leitores parabéns já chegamos ao ponto ideal não temos muito a fazer mas reconheçamos a nossa caminhada a igreja tem a missão da palavra a da santificação e tem a missão do pastoreio e da caridade a igreja anuncia a palavra celebra a presença de Cristo e a igreja espalha os frutos na vida vida de comunidade aqui devo voltar a criação das paróquias que são comunidades vivas com as diversas comunidades nas quais elas se organizam o espírito comunitário o espírito de participação envolvimento das pessoas que as pessoas se sintam bem que a igreja seja perto de cada pessoa para que ela participe da vida comunitária passo para a dimensão da caridade chegamos ao final do ano com uma grande presença da Caritas Arquidiocesana de Belém as paróquias que organizam os núcleos da Caritas das nossas até a pouco 71 paróquias no nosso projeto Belém a Casa do Pão apenas três paróquias ainda não se envolveram no projeto Belém a Casa do Pão todas as outras paróquias responderam positivamente apenas três paróquias ainda não participaram do projeto Belém a Casa do Pão e nós poderemos dentro de poucos dias oferecer a prestação de contas das cestas básicas que foram distribuídas neste tempo e também a certeza de que cada paróquia agora conta com o levantamento completo das famílias das pessoas que foram atendidas nesse projeto Belém a Casa do Pão porque não se trata apenas de distribuir cestas básicas mas de organizar a caridade e posso então pensar nas diversas obras sociais muitas paróquias tem obras sociais organizadas com creches com ambulatórios com atendimento às pessoas lugares para atendimento médico atendimento dentário e cada paróquia que cresce sempre pensa também na dimensão social e essa dimensão social cuidada através dos incentinos através dos núcleos da Caritas ou outras organizações fizemos este ano com grande fruto a campanha da fraternidade já nos preparamos para a próxima campanha da fraternidade no próximo ano que será sobre o tema da saúde pública também na dimensão social o trabalho nas ilhas a implantação de sanitários ecológicos o projeto de água potável nas nossas ilhas crescemos mais implantamos mais esse projeto encontramos ajudas de instituições neste ano no campo da caridade a reunião do conselho administrativo da fundação popular progresso uma fundação criada pelo papa João Paulo II e apoiada é claro pelo papa Bento XVI com o presidente desta fundação o cardeal Sará e depois todos os outros membros cardeais arcebispos e bispos e eu faço parte deste conselho este ano a reunião foi aqui na nossa arquidiocese e também em Castanhal para que a nossa igreja se enriqueça com a experiência das outras regiões do mundo e nós também possamos dar a nossa contribuição o fato de criar novas paróquias e novas capelas e comunidades é muito importante porque é o espírito comunitário que cresce há poucos dias Dom Vicente foi celebrar na comunidade de Guadalupe na paróquia São Sebastião do Sacramento ele voltou encantado Dom Teodoro há pouco tempo também foi lá como aquele povo se esforçou para construir a igreja com uma luta muito grande e o apoio agora do padre Joel que é o paroco o povo muitíssimo contente nesse campo do pastoreio da caridade este ano aconteceu a jornada mundial da juventude e espírito comunitário quanto a solidariedade foram mais de 200 jovens da arquidiocese de Belém que foram à jornada eu também estive lá convidado a ser um dos bispos catequistas durante os dias da jornada o dia nacional da juventude que coisa linda celebrada na paróquia da terra firme a organização dos diversos conselhos arquidiocesanos organizamos o nosso conselho de assuntos econômicos da arquidiocese o conselho presbiteral funcionando o colégio de consultores o conselho pastoral no campo da administração o início da reforma administrativa que está em andamento na cúria a organização do departamento de patrimônio e o nosso relacionamento positivo construtivo com a sociedade civil caríssimo irmão caríssima irmã para que recordar todas essas coisas nossa memória seja cheia de gratidão podemos dizer como o senhor nos fala no evangelho no fim de tudo somos servos inúteis fizemos aquilo que devíamos fazer Deus é o autor da vida da igreja o espírito santo é que nos conduz Deus seja louvado pelo ano que termina e ele nos conceda sua graça para vivermos com crescente fidelidade ao seu amor misericordioso eu só posso terminar o programa conversa com meu povo deste dia 31 de dezembro de 2011 dizendo com você glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém feliz ano novo de 2012 para todos vocês e para cada família